Estão chegando, é isso? Vai subir aí, negão! Agora vai! Vamos nessa! O perrengue está ao vivo na Band, se piscar, já era! Vamos ver qual é! Começamos com o 15º lugar! Olha isso, não pode piscar! Olha aí, tirou a calça do cara! Ficou pelado, irmão! 14º lugar! Olha que maluco! Piscar caiu! Se piscar, já era! 13º lugar! Olha isso, velho! Vocês caras são malucos! Eu pisquei! 12º lugar! Olha o cara, olha o cara, olha o cara! Nossa! Posso falar? Mano, está vivo! Esse aí nem piscou! Nem piscou! Travou! 11º lugar! Olha o cara, só tem nenhum maluco no mundo, gente! Você louca! Só tem gente louca! 10º lugar! Uia, velho! Olha os espetos no chão! Os espetos no chão! 9º lugar! Olha a mulher! Olha a mulher! Olha a mulher! Ela ia atravessar por ali! Ainda bem que só bateu nela! Foi rapidinho! Se piscar, já era o 8º lugar! Oi, oi, oi! Que cara de pau! Ah, mentira! É jogo de câmera! Não é, bicho! Olha que maluco! Sétimo lugar! Se piscar, já era! Nossa, nossa! Sai daí! Sai daí! Rapaz do céu! Era uma bomba? É! Sexto lugar! Bateu! Olha a tiazinha no meio! Nossa! Só queria ir pra mista! Você queria ver de novo, né? Quinto lugar! Queria! Todo mundo aí! Já era! Rapaz! Não pode piscar! Olhou pra baixo! Foi embora! Quarto lugar! Não olha pro telefone! Só olha pra TV! Olha isso! Ninguém caiu! Olha agora! Terceiro lugar! Não pode olhar pro telefone! Só pode olhar pra TV! Já era! Rapaz! Se piscar, já era mesmo! Que lindo! Segundo lugar! Tira o fone! Olha aí! Rapaz do céu! Que coisa maluca que tá esse programa! Primeiro, começou de um jeito... Se piscar! Já era! É muito bom isso, né, velho? Muito bom! É um perrengue! Ao vivo na Band! E apenas... A 1, 2, 3, 4! Ah, não! Não vai fazer isso! Nossa! Que castigo! Mó fita isso, mano! Mó fita isso aí, mano! Mó fita isso aí, mano! Olha a cara dele! Escorregou! Raspou, hein! Raspou! É uma sauna, né? A sauna, por que que tá fazendo isso? É só ficar quietinho? É então, como que a gente vai passar no perrengue se o cara não faz um vídeo desse, na verdade? É verdade! É isso aí! A vida é ser sem graça pra caramba! A vida é uma porcaria sem isso aí! É isso aí! A pessoa só fica vendo notícia ruim no domingo? Não dá, né? Esquece! Vem da risada! Tava pensando aqui! Todo mundo quer deixar seus problemas pra trás, não é isso? É claro! Não faz isso! Todo mundo quer deixar seus problemas pra trás! Tá bota! Tá bota! Tá tola! Isso! Sou eu mesmo! Prazer! Tava pensando aqui! É! Todo mundo quer deixar seus problemas pra trás, não é isso? É claro! Maldoso! Aí ele acelera! Maldoso! Não! De um jeito educado de falar! Ela acertou! Eu rio na cara do perigo! E o pior é que ela tem uma mira boa, né? Ela deve ser mãe! O problema tem mira boa! Chinelo de mãe não erra! É, mano! Mandou bem nas costas do maluco, velho! 3, 2, 1! 3, 2, 1! O que ele vai fazer? Ah, nossa! Passou vergonha! Isso que ele fez! Nossa, eu tô rindo, mas... Mas eu chego nem perto de acertar! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Ele tentou fazer! Nossa! Ele faz no colchão, né? Ele ficou tontinho, ó! 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 Ele caiu de duta! O cara é grosso demais, velho! Olha! Fica tontinho! Olha lá! Olha lá! Doeu? Nossa, que cara tonto, mano! Muito! Como é que faz uma coisa dessa? É tonto! Você acabou de falar? Ficou mais! Ficou mais! É tonto! Vamos ver o que vem, vamos ver! Bora! Quando quero pedir aumento de salário! Sam! Atenção, piloto! Quando quero pedir aumento de salário! O que tem que fazer? Com um H! Meu patrão! Ídolo! Meu patrão de novo! Ciúme! Ah! Quando alguém chama o meu patrão de meu patrão! Aí eu tenho ciúme! Palco! O escritório do meu patrão! Paixão! Ah! Perfume do meu patrão! O bicheiroso! Um sonho! Ah! Que o meu patrão troca de carro de 3 em 3 mesmo! É bom! O moleque é bom! Vim com um H! Meu patrão! Vim com um H! Meu patrão de novo! Ciúme! Ah! Quando alguém chama o meu patrão de meu patrão! Aí eu tenho ciúme! Palco! O escritório do meu patrão! Paixão! Ah! O perfume do meu patrão! O bicheiroso! Um sonho! Ah! Que o meu patrão troca de carro de 3 em 3 mesmo! Meu Deus! É puxa saco! Que legal! É puxa saco! Eu achei ele puxa saco! Eu achei ele sincero só! É puxa saco velho! Meu Deus! Olha o que vem agora! Small bite! Ok? Small! O que? That's a big bite! Small bite! Small! Como é que o cachorro vai saber? Uau! Foi! Três small! Viu? Como é que o cachorro vai saber? Come tudo! Ele comeu tudo e quer mais! Olha aí! Ele tá procurando! Quem come rápido não sente o gosto! Small bite! Olha aí! That's a big bite! Small bite! Small, Papa! Like that! Tiny! Olha lá! Oh! Pequeiro! Oh! Meu Deus do céu! Agora olha ele procurando! Olha lá! Ele fica doido! Muito rápido! Olha lá! Cadê? Cadê? Fazer a boca! Ih! Ih! É isso! Vacilou o cachorro! Leva o mesmo! Ah, eles pegam o mesmo! Tá de brincadeira! Os meus pegam tudo que eu como! Tá de brincadeira! Ah, não! Vocês viram esse pedido? Especialidade do Ângelo! Vocês já viram? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! É muito pesado! O importante é que eles estavam juntos! Vou nada! Vou nada! Aquilo ali é um bife a rolê ou um bife milanesa? É! As duas coisas! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Eu posso falar? Eles estão espirrando areia até hoje! Até hoje! É igual purpurina! Não calma nunca! Eu quero saber o seguinte! Quando ele piscar vai fazer croque! Vai! 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 Vixe Maria! Fecha a boca, velho! Tava tudo pra dar certo! Tudo! Oh, meu Deus do céu! Só que não deu! Não é possível! Não é possível! Isso é muito pesado! Avisou no grupo que o perrengue tá ao vivo na Band? Avisou lá! Vem com a gente! Todo mundo ligado! Lá vem! Lá vem bombagem! Lá vem bombagem! Começou! Não! Não, não, não! Não, não, não! Rapaz! Você não viu o portão, velho? É só esperar pra que essa pressa! Calde! Agora você imagina o que ele vai fazer na rua! Ele nem abaixou! Olha lá! Ele quis aproveitar! Olha! Ele nem abaixou! Tomou na testa! Tomou na testa! Agora ele não tá vendo, mano! Ainda bem que ele tá de capacete! Ele tá de frente, velho! Mas que vergonha, hein! Pô, que papelão é esse, irmão! E é do signo de touro! Certeza! Muito teimoso! É, teimoso! Certeza! O portão ia fechar, ele põe o voo! Nossa senhora! Aqui dá! Vai chegando com a gente! Avisa no grupo do perrengue! Tá na bande! Olha! 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 Tudo bem! Opa! Opa! Se emocionou! Se exagerou, né? Exagerou! Se empolgou com o sucesso! Pega logo pra não dar três segundos, hein! O sucesso quando vai pra cabeça! Foi bem, hein! Foi bem a primeira, ó! Foi bem na segunda! Aí, ó! Aí exagerou, né? Exagerou! Aí empolgou o sucesso! E a Clara foi pro lado e a Gemma pro outro! Pô, se a fichideira pequenininha é difícil, velho! É! É pra ovo mesmo! Olha lá! Cheio de cabelo agora, ó! Tudo bem! Proteína! Cabelo é proteína! Crente Corpus! Ah, para! Tá de brincadeira, dele! Nada! Vai chegando com a gente! Não! Olha esse vídeo! Quem é esse barco aí? Fica olhando! Fica olhando! Fica olhando! A menina quer tentar um mergulhão! Olha o que ela fez! É na Grécia? Nossa! Olha! Nossa! Ela tava lá em cima do barco! Não tem uma palavrão aqui não! Pode! Ela conseguiu, Tató! Mano! Ela pulou! Que isso! Olha! Olha o capote que ela toma! Uma batidinha! Olha! Ela pegou um escote e não cai dentro do barco na parte de baixo! E vem da perna ficar também ali! É emboscada ali! É emboscada ali! Olha! Nossa! Bateu em tudo quanto é canto, ó! Bateu aqui! Bateu a canela! É que esse barco é muito alto! Bateu lá de baixo! Estabacou lá embaixo! Dois andares! Caramba! Esse é o palavrão? Não pode! Pensei que era outro! Não! É o palavrão, pô! Ela queria falar um palavrão! Ela pediu! Você fechou? Todo mundo chegando! Vamos em frente! Está preparado? Está preparado! Esse é aquele negócio que põe e o braço fica tremendo! Dá choquinho! Dá choquinho! Olha lá! Olha o dente dele! Olha o perereca! Você coloca no braço! Ele começa a dar choque e treme! Ele está segurando! É perereca, ela é marmita! Segura a perereca! Olha o Ricardo, nosso diretor! Ele está com o negócio também no braço! Olha lá! A sorte é que não usa dentadura! Olha lá! Será? O Ricardo não usa! Há controvérsias! Tem uma ponte ali? Olha lá! Segura aí, irmão! Olha aí a perereca! Tem que grudar! A primeira coisa que vai sair do corpo é ela! É! Coitado do velho! Não vai me deixar cair esse negócio, hein? Se perder... Não vai me deixar cair! Se perder já era! Se perder já era! Olha o sorrisão do vídeo! Ainda bem que foi pra fora! Opa! Agora é meme! Você deve ter recebido um desses memes! É meme! Com certeza! Vamos ver! Nenhum docinho na geladeira! Vou ter que dormir de estômago vazio! Coitado! Você está de brincadeira! Precisa de um bolo de 5kg! Está vazio! Você está de onda! Quando eu calculava errado o espaço da cartulinha! É verdade! Você começava a escrever e depois apertava! É verdade! É brincadeira isso! Quem nunca! Quem nunca! Eu acho errado a pessoa ficar discutindo no celular em voz alta dentro do ônibus! Eu também acho! O certo é colocar no viva voz pra gente ouvir os dois lados! É lógico! Como é que você não vai saber a resposta? É! Só fica ouvindo um lado só não dá! Quando você está com preguiça de levantar pra tomar água! Vai do ferro mesmo! Vai do ferro é boa! Já é esterilizada! É! Olha lá! Vaporzinho! Mais uma! O vendedor vai pagar como? Respondi! Por aproximação! Em seguida! Aproximação! O Ângelo já faz isso direto, safado! É! Pagar qual aproximação? É de brincadeira! Eu pago lá mesmo! Lá no Cruzeiro! Entrevista de emprego! Qual sua maior qualidade? Eu me apaixono muito fácil! E a sua maior fraqueza? Esses seus olhos cor de mel! Já apaixonou! Já não tem nem tempo! Ladies and gentlemen! Mambo, bota a música! Mambo no 5! Mambo no 5! Olha lá! Exatamente! É isso aí! Completinho! É Lubega! É o Mambo no 5! Tá aí já já! Muito bom! É isso aí! A família vai chegando todo domingo 8 da noite! A gente está aqui na Band Aligo! Que isso tia! Ai meu Deus! Ela acaba sensualizando na frente do banheiro químico! Sensualizando! É um lugar super bom fazer isso! No banheiro químico, velho! Que a porta só abre desse jeito, né? Colou uma potada! Que isso! A porta só abre assim! E tem um pé ali! Você vê que a porta! É assim que abre! Acabei de bater com a cabeça! Bateu a cabeça! Bateu a cabeça! Coitada bateu a cabeça! Bateu a cabeça! Todo mundo abre chutando, né? Chuta muito! Vamos ver o que vem! Vamos ver! Vamos ver! Quero ver! Olha lá! Olha o cachorro! Ele fica caguetando onde é que está o negócio! Ah! A pedrinha! Olha a patinha! A patinha dele! Ela faz uma graça! Põe a mão para trás! Olha o que ele faz! Olha lá! E o gansão lá cagueta! Olha lá! Ele avisa, velho! Onde está a brincadeira! Olha lá! Que cachorro gay! Eu não sou cachorro não! Ele não é cachorro não! É inteligente esse cachorro aí! Olha o cachorro! Mais inteligente que um amigo meu! É muito inteligente que três amigos meus! Ah! Eu também ia falar nenhuma coisa! É! É que depois ele ganha recompensa! Olha lá o cachorro! Descoitinho! Lá vai ele de novo! Olha! A patinha dele! Olha! Que cachorro de snob, velho! Não é não! É parceiro! É o melhor amigo do homem! Cachorro não é gente não! Mas é da família! É isso aí! É gente! Cachorro é gente! Lá vem o quê? A novelinha do perrengue! O que foi amigo? Por que você tá com essa cara? Então é que assim! Eu tô querendo ir pedir aumento lá pro chefe! Mas eu tô com medo dele ficar bravo comigo! Eu tô com medo de incomodar ele! Sabe? Mas por quê? Incomodar por quê? É porque as pessoas aqui na empresa falam que eu sou inconveniente! Todo mundo fala que eu sou inconveniente! Você acha que eu sou inconveniente? Não! Nem um pouco! Você é uma cara legal! Mas eu acho que você não tem que esperar o momento! Você tem que ir agora! Agora né? Agora! Vai agora! Tá bom! Boa sorte! Opa! Com licença chefe! Eu não queria ser muito inconveniente! Mas será que você poderia me dar um aumento? Será que eu posso cagar assim? Ele é inconveniente! Eu não achei que ele ia ser! Era para aquele momento! Mas o chefe tava no banheiro! É o momento! Como é que perde o aumento? Ô tia! Não faz isso! O que foi? Não, tia! Mentira! Olha! A velha caiu no patrão e bateu a cabeça na roda! O que que você errou? É Maria? É uma aranha! É uma barata! Aranha! 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 Não era peruca! Nada! Você chegando? Então vamos ver o que vem no perrengue! Bora! A veia era uma aranha agora! A veia... O que que é isso aí? Ah! É um laque... A para deixá o cabelo... A hora que a velha levantar vai aparecer uma estátua. Você vai ver. Ah, não. Olha o que ela está fazendo. Isso se faz. Olha lá. Vai acordar, velho. Vai acordar. Vai. O que foi? Vai, vó. Acorda aí. Não. Nossa. Parece o Lion do Thundercats, mano. Thundercats. Olha lá. Olha o cabelo da Leia. Olha lá. Olha o que fizeram. Olha lá. A hora que ela olhar no espelho. Ela vai matar quem? O filho? Ah, sei lá, velho. Ou o neto? Ficou bom, tia. Às vezes eu tenho a sensação de que a idade, quando vai chegando, ela vai dando um salário. Vai atrás da Fátima Bernardes. Você perdeu. A Fátima Bernardes já era. Já era, Thundercats. Perdeu a Fátima Bernardes. Todo mundo bem resolvido. A fila anda, velho. A fila andou? Andou. Quando você vai trabalhar no dia errado. Acontece. Ah, não é possível. Nossa, posso falar? Que roubada é essa, hein? Aí, ó. Um funcionário que toda a empresa, toda a empresa gostaria de ter aí, ó. Todo patrão gostaria de ter um funcionário desse. E você tá mudado, velho. Você mudou. Tô gostando de ver, sério. Viajando que tá com a nota. Você mudou, aí só você mudou, sabe por quê? Tem dias que é pra você vir trabalhar, você queima. Mas hoje que é feriado que não era pra você vir. Você tá fazendo o que é aqui hoje? Vai feriado? Hoje é 7h30. Obrigado, mano. Hoje é feriado que não era pra você vir segunda-feira, mas gostei que você venha. Que planeta que ele vive. Que mundo é que termine, velho. Tadinho, mano. Já foi o piloto autobate. Me encarar, né? Porra, porra. Ei, que, que, que aí? Não, eu gostei que... Ai, não. Olha lá. Largou tudo e foi embora. Já vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Já vai embora, velho. Já vai embora, velho. Olha lá. Foi embora. Foi embora. É lógico, né? Pensei que você queria trabalhar hoje, velho. Coitado do prato. Foi trabalhar no 7 de setembro. Sai, mozado, desgraçado. Vai trabalhar, ó. Sem dó. Ele saiu. Virou a noite, virou a noite. Virou tudo. Nem percebeu, vou ter que trabalhar. Brincadeira, rapaz. Vamos ver o que vem. Os anjinhos. Ai, nossa, meu filho. A orelha aqui. Olha que filha da mãe. Tá desligado. Você tá mentindo, teu cheiro. Eles combinaram. Você tá mentindo. Vou botar o ferro quente, ó. Imagina que engenho que deve ser esses dois. A mãe no telefone, ó. Tirou o ferro da mão correndo, ó. E o outro gritou. A pequenininha ali gritou. Vinha assim, filho. Largou sozinho. A casa caiu. Caiu mesmo. Já era. Essa é uma quadrilha, velho. Sabe o que vem agora? Piada tonta. Oba. Ô, ô, Xulico. Xulico, Xulico. O que você acha da gente parar aqui de trabalhar e brincar de Antônimo? Antônimo? Mas que desgrameiro de negócio é esse, compadre? Antônimo é assim. Tudo que eu falar, você diz o contrário. Tipo, cheio, vazio, alto, baixo. Pode ser? Ah, te dir, te dir, te dir. Mas nós vamos brincar, mas tem que valer alguma coisa. Valendo vai valer aqui, ó. 50 reais. Tá bom pra você? Tá ótimo. Vou começar. Tá bom. Gordo. Gordo. Magro. Tá vendo? É isso aí. É isso aí. Tá, vamos lá. Homem. Mulher? Muito fácil, Xulico. Tá muito fácil. Agora minha vez, tá? Minha vez. Verde. Verde? Ô, compadre, mas verde não tem Antônimo, não. Mas é claro que tem. Mas é claro que tem. Maduro, Xulico. Maduro. 50 reais. 50 reais. Perdi meus 50 reais. Você é muito ruim, Xulico. Você é muito ruim. Ô, compadre, vou fazer um negócio aqui. Vamos brincar de novo. Mas agora valendo 100 reais. Tá bom, tá bom. Eu vou ganhar essa. Tá bom, vai lá. Começa. Saúde. Xulico, pelo amor de Deus, mas isso é muito fácil. De saúde, Antônimo é doença. É muito fácil. Vamos lá. Molhado. Ah, isso também é fácil. Molhado, 100. Aí, tá vendo? Então vamos ver se você vai acertar essa que dói. Vamos lá. Então fala, então fala. Fumo. Fumo? Ô, Xulico, mas fumo não tem Antônimo, não. É claro que tem, Tegentão. Contra a de fumo, é voitemo. Paga, pode pagar. Fumo e voitemo. Tá certo, ganhou dinheiro. Xurico faturou a grana ali. Linsão. Tá de brincadeira. A galera chegando pro perrengue. Vamos ver. Tá cheio de coisa aí. Transformando o tombo em final feliz. É legal demais essa parte. Vamos ver. A moto bateu. O cara entrou lá dentro do carro com a cabeça dele. Olha o que ele achou. Ah, sacana. Cadê meu pix? Nada ainda. Não, vou fazer hoje. É sério. Cadê meu pix? Não, não é me devendo. Eu vou pagar, porra, lá. Cadê, rapaz? Ele achou, sacana. Você viu passando e já foi, né? Eu achei. Desce aí, namorado. Vou pagar, porra, relaxe. Não, vou pagar, porra, relaxe. Relaxa. Relaxa. Vou pagar, vou lhe pagar, porra, relaxe. Olha lá, olha lá. E eu bravo. Olha lá. Ele transformou o vídeo no final feliz. 9,5. Nota 9,5. Próximo. Próximo. 10. Vamos embora. Olha lá, olha lá. Que boa, né? E o final gravou. Nota 9,5. 9,5. Próximo. 9,5. Próximo. É, não caiu. Olha esse agora. Olha esse, olha esse. Ah, não. Ah, é só abastecer. Ó, meu patrão. Opa, e aí? Completa para a mesa, por favor. Completa para a mesa. Viu? Uma limpezinha, alguma coisa aí? Joga uma água no parabrisa aí, por favor. Ah, fechou. Uma limpezinha, alguma coisa. Um parabrisa. Joga uma água no parabrisa. Vamos parar aqui. Valeu. Mano, eles investem na produção. É muito, né? Pegaram um carro. É muito bom isso. Muito bom. Vamos ver o que vem no perrengue. A menina de moto. Não, 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 não. Ih, e é a aula da escola? É a aula ou prova? Era a aula. Era a aula. A aula tudo bem. Se fosse prova, rapaz. Vai ter esse jeito. Tá achando que é uma moto ou é uma carroça? É uma carroça. É uma carroça. Tá achando que é uma carroça. Ela tem que fazer mais 10 aulas. A vida é assim, meu. Tá certo. O pneu não vai passar, não. É a realidade. Qual é a realidade? Vai, sempre tem um arbusto. Sempre tem um arbusto. A magia é se ela estivesse no trânsito. É mesmo. Ave Maria. Nossa. Olha, amassou tudo a moto da escola. Amassou. Tchau. 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 Todo mundo chegando para assistir o perrengue ao vivo na Band. Turminha, turminha. Vamos ver, turminha. Agora você não me pega, meu amigo. Turminha, turminha. Silêncio. Silêncio. Ai, ai, ai. Paola, já para o seu lugar. Rafinha, coloca a peruca. Eu vou pôr peruca. Silêncio. Espera um pouquinho para ver fora. Aula de português. Rafinha, conjugue o verbo estudar. Ah, claro, querida professora. Olha só. Eu estudo, tu estuda e ele estuda. Nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Muito bem, nota 10. Paola, Paola, me conjugue o verbo comer. Ah, professora, eu não. Eu não estou com fome. Nota zero, Paulinha. Chuliquinho, conjugue você para mim, por favor. O verbo comer. Ah, professor, vai ter um cafezinho? É porque se eu comer sem tomar nada, dá uma dor no estômago desgrabado. Nota zero para você também. Já vi que vocês não sabem nada. Eu vou falar só uma vez. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis e eles comem. Entenderam? Jozinho, agora é a sua vez. Conjugue o verbo comer. Eu não. Por quê? Porque a senhora já comeu tudo. Não soube, não. Não, não, não. Não é possível. Ele não está mentindo. Não está mentindo. A pulosa comeu tudo. Ela comeu, foi tudo. Corrinha, Corrinha. Agora tem a estreia do perrengue. Vamos ver. Olha o passarinho. Vamos ver. O que é isso? É o passarinho? Deve ser, né? É o passarinho. Olha lá. Ele não conhece ninguém. E as pessoas foram tirar foto com ele. Muito bom. Olha lá. Ficou boa a foto. Olha lá. Ninguém vai entender nada. Olha lá. Tiraram a foto. E foi embora. E foram embora. Ele não entendeu nada. Ele não conhecia ninguém. E foram tirar uma foto com ele. Mas ficou com a foto. Olha agora. A mesma coisa, ó. O casal ali na praça sentado. Aí todo mundo chega. Um senta. O outro senta. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Já fizeram até a graça. Esse aí já se juntou. Já se juntou. Meu Deus do céu. Vocês não tem nada pra fazer mesmo, né? Não. Olha lá. Não. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Já tiraram a foto. E ninguém nem fala com as pessoas. Só tira a foto. Só tira a foto e vai embora. E agora? Esse aí tá dormindo na praça. É hora do almoço. Olha lá. Aí a galera chega do lado, ó. Passarinho, a foto. Olha lá. Olha o passarinho. Bom demais. Olha a cara do tio, hein? Olha a cara do tio, mano. Só as babes correndo. Muito bom isso. Muito bom. E o tio continuou dormindo. Acordou agora, hein, tio? Pra apanhar o sono dele. Que sono é esse, hein? Ele vai voltar a dormir. Vai voltar, né? Ele tava sonhando. Tava sonhando. Olha o passarinho. Muito boa, né? Muito boa. Tem outra estreia? Tem estreia no perrengue? Vamos ver. Snap chato. Ah, é bom demais. Fica olhando o que é o snap chato. Aqueles filtros. Olha os filtros. Dá uma olhada no filtro. Baixa, baixa. Olha lá atrás. Olha lá, viu? Olha lá, olha lá. É muito feio isso. Muito feio, ó. A menina lá atrás. A menina. Olha pra cá, olha pra câmera. Ela se viu. Ela se viu, ela não acreditou. Olha lá. É muito bom isso. Dá pra saber o que é isso, né, velho? O que é isso, velho? Ai, 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 ai. Olha lá. Olha agora, olha agora. Isso também é. Olha lá. Olha o de trás. Vamos ver se vai olhar. O cara tá comendo um negócio ali. Sorvete. Olha. Olha isso. Muito bom, cara. Olha lá, o cara comendo um sorvete. Ai, meu Deus do céu lá. E de hora aparece. É sempre, olha lá. Na hora aparece. Ai, ai, ai. É legal demais isso. Olha aí. Tá bravo, tá bravo. Cara de bravo, ó. Olha o morado. A menina tava rindo a cara dela. Olha. Cara de bravo, velho. Ai, 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 ai. É bom, né? É demais. Esse foi o snap chato no perrengue. Estreia no perrengue. Agora vem o programa do João aqui na Band. E eu só tenho que agradecer pela audiência em todo o Brasil. Você tá na Band. A Band é a Band. E o João vem aí. Tchau. Programa do João. Obrigado.